Início de ano é um período de expectativas para quem deseja uma vaga em curso de graduação. Hoje nós vamos discutir como se dá o acesso a essas vagas e quais são as áreas mais procuradas e será que pode falar isso ainda, promissoras? Olá, bom dia. A partir de hoje, sexta-feira, os mais de 4 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro do ano passado, terão acesso ao resultado final da prova. A nota pode ser usada para conquistar uma vaga no ensino superior ou técnico, em instituições nacionais e até internacionais. E daqui a alguns dias, na próxima terça-feira, começam as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso ao ensino superior. Em Minas, são 17 escolas, entre universidades, centros tecnológicos e instituições de ensino, localizadas em 77 municípios que participam desse processo. E como os alunos têm feito essa escolha? Os nossos convidados de hoje são Carlos Roberto Jamilcuri, que é professora especialista em educação, e também Laila Ramos, psicóloga e especialista em escola e educação. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Bom dia, América. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite para a gente discutir isso. Hoje a gente tem aí os alunos, mais de 4 milhões de alunos, tendo acesso às notas do Enem que eles fizeram em novembro. Antes da gente falar do SISU, dessas inscrições todas, esse processo, esse acesso à universidade, como que esses meninos estão hoje, Laila? Como que eles estão fazendo essa escolha do ensino superior hoje? Eu acho, a experiência que eu tenho, Érica, assim, nessa orientação desses alunos, né? Antes de Enem, antes de SISU, geralmente eu trabalho com eles um ano antes, quando eles ainda estão no segundo ano do ensino médio. Estão completamente sem formação, despreparados, assim, e inseguros para fazer esse escolho, que é natural da idade, porque ainda são adolescentes, ainda não são, obviamente, né? Estão aí tentando entrar na vida adulta. Então, são muitas transformações, assim, psíquicas, mas também, assim, a visão de mundo, né? Eles precisam ter informação, eles precisam ter informação sobre o mercado de trabalho, sobre a universidade, e muitos deles não têm. Mesmo com esse acesso à informação sendo mais fácil, né? A gente tem a tecnologia aí na palma da mão, muitos deles não sabem nem como procurar a informação. Então, isso é muito sério, né? Porque essa escolha... Informações sobre o acesso ou pela escolha profissional mesmo? Os dois. Os dois? Às vezes até pelo acesso, às vezes não sabe direito o que é o ensino técnico, não sabe qual é a diferença da faculdade, né? De cursar uma universidade. Tem essa diferença, né? Que eles não sabem direito ainda o que é, nem o que querem. Então, eles precisam entender o que é para depois poder escolher. Fazer essa escolha, né? Fazer essa escolha. E esse perfil desse aluno, professor Carlos, é um perfil do aluno de antigamente ou mudou muito? Mudou. Mudou demais, né? O nosso aluno, antes do Sisu e do Enem, mas por outras razões, era um aluno que provinha das classes mais abastadas. Portanto, o nosso processo seletivo na universidade era extremamente elitista. Ele era muito calcado na renda das famílias. Então, houve uma alteração que tem a ver com outros fatores que possibilitavam e possibilitam uma maior presença diversificada de classes e extratos sociais que não havia anteriormente. Mas em relação ao que a Layla falou, é importante que nos anos 70 havia nas universidades a obrigatoriedade de um ano que se chamava ciclo básico. Era um ano básico no qual os estudantes entravam e eles eram diversificados nas salas de acordo com suas opções que eles haviam feito. Então, você tinha dentro da mesma sala um sujeito que ia fazer medicina, letras, direito, veterinária, psicologia, botânica. E aquele ano era uma espécie assim de última definição para ver se finalmente ele faria mesmo a trajetória que ele havia escolhido no então vestibular. E isto fazia com que houvessem muitas conversões, muitas transições um pouco mais amadurecidas do projeto de vida acadêmico e profissional que o sujeito queria fazer. Infelizmente, esse processo, ele era um tanto custoso, então lentamente ele foi diminuando, foi enxugado e ele acabou sendo extinto. E aí, pelo que o senhor está dizendo com a gente, parece que o aluno era mais bem preparado para fazer essa escolha. Hoje, ele, além de ter pouco preparo, ele é muito cobrado também pela própria família avançando por um avanço acadêmico do aluno. Isso também prejudica nesse amadurecimento acadêmico dele? Com certeza, porque ele fica com essa pressão na cabeça que ele tem que atingir o ideal que é do outro, que não é dele. Então, quando a gente está fazendo orientação profissional, uma das coisas que a gente faz avaliação é se essa escolha é daquele sujeito ou ela está sendo influenciada por outras pessoas. Porque pode ser pela família, igual o professor Carlos falou, pode ser pela escola, pode ser pelo mercado, o que está mais em alta, o que ele acha que está em alta, que vai dar mais dinheiro, que vai trazer status, que vai trazer um pouco de que ele acha que pode trazer satisfação para ele, assim, né? Então, essa escolha, antes de Enem, de Sisu, ela tem que ser do sujeito, ela não pode ser do outro. Isso é muito difícil avaliar no adolescente, que ainda é muito influenciado, né? Não sabe ainda fazer as próprias escolhas. E eles têm feito as escolhas baseadas no salário, nas carreiras mais promissoras, e a gente ainda pode falar de carreira promissora com essa revolução das profissões? Eu acho que a gente ainda não tem como mensurar tanta mudança, né? A gente não sabe quais as profissões que realmente vão ficar, quais que vão surgir, né? A gente tem aí uma ideia do que pode aparecer. Mas eu acho que depende muito, isso é muito caso a caso. Tem alunos que vão escolher, porque para eles é importante ser um retorno financeiro. Não que não seja. Você tem que ter um retorno financeiro quando você escolhe, né? Pensando na profissão que você vai exercer. Tem que pensar nessa possibilidade, né? Mas o principal é a satisfação que o trabalho vai te fazer. Que sentido o trabalho tem para você e que você gostaria que o trabalho tivesse. Eu acho que esse é o principal. E quando você escolhe um trabalho que faça sentido, que traga satisfação pessoal, você vai ter... é mais fácil você ter retorno financeiro. Né? E pensando assim, no que é que vai ser nessa profissão do futuro, a gente tem que pensar que a gente tem que estar disposto o tempo todo a aprender. Porque as mudanças são muito rápidas. É, verdade. Então, esse aprendizado, ele não só vem só da faculdade, mas do meio ali que a gente está acostumado a buscar essa informação, mas ele pode vir de qualquer lugar. É. Então, a gente tem que estar disposto a aprender o tempo todo para ressignificar essa profissão. Isso a gente fica mais perdido ainda. Não, é, Ué. E as mudanças são muito rápidas, senão a gente não acompanha. Então, você tira um diploma hoje, daqui a três anos você vai estar fazendo exatamente o que você aprendeu na faculdade e tal. Talvez não, né? Assim, é ressignificar isso, porque as mudanças são muito rápidas. Esses cursos, essas carreiras, né? E olha, imagino que agora o pessoal deve estar tudo ali no computador esperando o resultado do Enem, porque precisa dessa nota do Enem, né? Eles vão ver a nota do Enem para poder fazer a inscrição para o Sisu, né? Daqui a pouquinho já sai o resultado, gente. Ele vai ser divulgado às 10 horas dessa sexta-feira, hoje. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na noite da quinta-feira. Os participantes, os treineiros, só terão acesso aos seus resultados no dia 18 de março. O espelho da redação, que são as cópias digitalizadas, também será liberado em 18 de março, de acordo com informações do INEP. Gente, e essa avaliação, esse Enem que foi feito lá em novembro, como vocês avaliam essa prova que é feita? Como o senhor vai ali, professor? Olha, aqui vai uma confissão pessoal. No primeiro Enem, em 1998, eu participei da prova. Da formulação da prova? Da formulação da prova. Eu era membro do Conselho Nacional de Educação. Naquele momento, o Enem era muito pequeno e ele visava, como ele foi durante um certo tempo, ele visava avaliar a capacidade do aluno não de memorizar ou de reter conhecimentos e conteúdos, mas sim qual era a capacidade do aluno de, com os conhecimentos que ele havia adquirido no ensino médio, qual era a capacidade dele fazer relações, aplicações, o raciocínio lógico e a expressão gramatical, ortográfica, a redação já havia. De sorte que essa configuração do Enem, muito mais do ponto de vista dele ser capaz de articular os conhecimentos e conteúdos, foi lentamente sendo acompanhada pela reintrodução de cobrança de conteúdos. Tanto que até 2015, 16, o Enem incluía, por exemplo, o exame para as pessoas que tinham terminado a educação de jovens e adultos. Então, ela também certificava estas pessoas. E ele tinha, então, uma série de outras de finalidades que foram alargando o sentido do Enem. Então, o Enem hoje, ele tem essas três dimensões. Ele tem uma dimensão, propriamente, do domínio da língua portuguesa, através da redação e ortografia e tal, sintaxe. Ele tem um sentido de cobrança de conteúdos, que aí remete ao antigo vestibular, mas ele ainda tem uma parcela do seu exame, que é de ver a capacidade que o aluno tem de articular conhecimentos, de aplicar conhecimentos, de relacionar conhecimentos. Portanto, que ele seja capaz de correlacionar alguma coisa que ele aprendeu em biologia com literatura e, ao mesmo tempo, qual é a aplicação que isso possa ter na sociedade contemporânea. Isto se fez acompanhar, evidentemente, da valorização que tanto os sistemas estaduais de educação foram dando para o Enem, quanto as universidades também foram dando para o Enem, como também uma certa pressão do Ministério da Educação para que o Enem fosse substituindo os vestibulares. E essa tríplice pressão, ela realmente foi bem sucedida, de sorte que o Enem, que tem o seu início no governo Fernando Henrique, é mantido no governo Lula, é mantido no governo Dilma e é mantido no governo Temer. Então, é um elemento raro no sistema educacional brasileiro de uma continuidade de um determinado exame, mas, ao mesmo tempo, com algumas descontinuidades no seu interior. Sim, e também, em algum momento dessa história, a credibilidade dele também foi bem abalada. Nós vamos continuar esse histórico, falando sobre essa história do Enem, daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Início de ano é um período de expectativas, para quem deseja uma vaga no ensino superior. Hoje, a gente está discutindo como se dá esse acesso ao ensino superior com o professor Carlos e também com a psicóloga Laila, os dois especialistas em educação. Gente, a gente fez um... O professor fez para a gente uma cronologia aí do Enem, né? Desde quando ele começou, desde 1998, passou por várias gestões, vários governos, né? Se manteve, se reformulou em alguns momentos e ele também passou por um teste de credibilidade em vários momentos, né, professor? Sim. O que aconteceu? Enquanto o Enem era um exame relativamente pequeno, ele tinha um tipo de monitoramento que era muito mais fácil. No momento em que o Enem foi crescendo, foi se espessando e se tornou um exame de massa, quantos alunos, afinal, fizeram o Enem esse ano? Imagine que em torno de perto de 5 milhões fizeram. Mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões. Então, entre aqueles iniciais 200 mil alunos e 5 milhões, você tem um crescimento de escala. Então, esse crescimento de escala, ele também, no mundo contemporâneo, ele se abre para os hackers, ele se abre para a distribuição, né? Por exemplo, em certos lugares, quem é que distribui, quem é que leva as provas, etc., é o exército. Porque para chegar naquele local é muito difícil. Então, essa cobertura que você disse aqui, aqui em Minas, 17 lugares, né? Não, imagine o Brasil todo, né? Região da Amazônia, região do Pantanal. Difícil acesso a alguns lugares. O acesso é muito difícil. Então, com os modernos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo com os modernos hackers e vírus e outras coisas que tais, invasores, houve, de fato, quebra. Houve. Mas, imediatamente, houve a correção. Aí, houve uma quebra de novo. Então, há esse... Até o Ceará, por exemplo, o juiz lá determinou a refeitura de um exame lá todo para o estado do Ceará. Teve que ser feito e tal. Hoje, já existe uma maior garantia. Então, quando você lê, por exemplo, o edital do Enem, você vê que ele é extremamente minucioso. Até a cor da caneta, o invólucro da caneta tem que ser transparente, caneta preta, você tem que deixar boné, não sei aonde, não pode entrar com o celular, não pode entrar com isso. Exatamente. Então, existe um controle e um monitoramento muito sofisticado. Mas, ao mesmo tempo, esses ladrões da internet, eles continuam agindo. Cada vez mais tecnologicamente, moderno. Existe uma luta e uma guerra, vamos dizer, informática, que precisa ser monitorada o tempo inteiro. Então, a gente não pode tomar esses pontos que aconteceram e generalizar para o todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que a possibilidade de haver roubos na internet, vírus ou outras formas, sempre poderão existir. E, olha, fazer a prova do Enem é quase que uma prova de resistência mesmo, até física, né, Laila? São testadas muitas habilidades dos alunos ali, naquelas horas de prova, né? Sim, é uma resistência, até um teste emocional também, se você for pensar. Porque a prova é o primeiro passo para essa entrada na universidade, é um dos primeiros passos para a vida adulta. Então, imagina a cabeça de uma pessoa, né, de um adolescente nessa hora. São muitas coisas, são muitas questões. É claro que toda essa preparação que a escola faz, né, de tempo, do tipo de questão, do tipo de avaliação que o Enem vai ser feita, é super importante. Mas, também, esse aluno tem que ir desenvolvendo algumas coisas para dar conta dessa prova emocionalmente, assim. O que ele tem que desenvolver? É, eu acho que começar a desenvolver o autoconhecimento é pensar em ter calma, ter paciência ali na hora daquela prova, saber que ele vai ter outras oportunidades. Não é só a técnica, então, né? Não é só a técnica, né? É o gerenciamento da própria emoção, assim. De ter o controle emocional ali para ele conseguir focar, porque senão ele nem consegue focar na prova, né? Fica ali muito nervoso, muito ansioso e não consegue ter um bom desempenho na prova. Então, esse gerenciamento das emoções, essa calma, paciência, o foco que ele precisa ter ali, são questões que vão sendo desenvolvidas e, às vezes, ainda não foram naquele momento. Verdade. E vocês acham que as escolas, elas hoje preparam melhor o aluno para esse exame? Ah, com certeza. Para atender ao que é cobrado mesmo dentro do Enem? Eu estava até falando com o professor Carlos aqui que as escolas hoje, assim, né, são dois turnos no ensino médio. Então, a parte da manhã e a parte da tarde com o intensivo e preparatório mesmo, assim, para as provas, né? As escolas estão sempre muito antenadas, eu acho, nesse sentido, buscando sempre uma melhor preparação desse aluno, né? Se a gente voltar um pouco para trás, nós vamos ver aqui, antes do Enem, o que havia era uma profusão de cursinhos para vestibular. Cursinho para vestibular era tal, x, y, z, tal, 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 tal. Hoje, o que você tem é também cursinho para o Enem, mas, ao mesmo tempo, isso que a Laila falou, que é a própria escola tomando um certo protagonismo para já ir enfrentar o Enem. Agora, qual é o lado negativo disso? O lado negativo disso é que o Enem, ele, como ele se tornou tanto uma prova de articulação quanto uma prova de conteúdos, aquela formação integral que se exige do ensino médio, ela passou a ser menos valorizada do que deveria ser. Entende? Então, há determinadas dimensões que são próprias do ensino médio, que, de fato, acabam sendo relativizadas por esta memorização que tem que ser feita em relação aos conteúdos, e nem tanto aquela dimensão da correlação de conhecimentos, da aplicação de conhecimentos, da lógica dos conhecimentos. Então, tem esse outro lado. Mas, por outro lado, dada a importância que o Enem tem, que não é só para o SISU, veja que o Enem tem também a sua abertura para o ProUni, para as universidades e faculdades privadas. Então, as escolas querem não só colocar o maior número de alunos no conjunto da universidade, mas querem também dizer, olha, o meu aluno ganhou o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e isso vira um marketing. É, mercantilização. Isso aí a gente tem um paradoxo, porque o objetivo também do Enem, do SISU, é democratizar o acesso ao ensino superior, permitir que os alunos da escola pública tenham essas mesmas condições do da escola privada, mas as nossas escolas públicas têm condição de preparar esse aluno assim, dessa forma que o senhor está dizendo? Veja bem, até os anos 90, o ensino médio era um apanágio das elites. E, a partir dos anos 90, começou a deixar de ser a apanágio das elites. Por quê? Porque houve uma grande universalização do ensino fundamental desde os anos 70, então há uma pressão de entrada muito maior no ensino médio. Essa pressão maior no ensino médio também gerou uma pressão para a entrada maior no ensino superior, porque aumentou o número dos que não faziam o ensino fundamental e passaram a fazer. Tanto que se você pegar as estatísticas, você vai ver que na metade dos anos 80, o que você tem no primeiro ano do ensino fundamental, são 46 milhões de estudantes no primeiro ano. Então, isso é realmente um ganho que o Brasil teve com relação a uma educação tardia que nós tivemos. Pois bem, isso significou o Enem, em relação ao vestibular, uma deselitização do processo seletivo, mas não um abandono da seletividade. Então, você tem uma diminuição do elitismo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma seletividade, porque a entrada na universidade não é obrigatória, como é obrigatório o ensino básico, a educação básica. Então, hoje, o Enem, quando a gente analisa os resultados da prova do Enem, você percebe e compara com os dos vestibulares, você percebe que houve diferença, mas não muita. Então, por exemplo, o sujeito que vai querer uma universidade, um curso, num turno e num campus muito demandado, a nota de corte está lá em 800 pontos, 850 pontos. Tanto que existe uma hierarquia para, no caso, do empate. Se houver empate entre nós três, qual é o primeiro critério? É a prova de redação. Qual o segundo critério? É matemática. Qual o terceiro critério? É linguagem. Qual o quarto critério? Exatas. Qual o último critério? Ciências humanas. Então, sabe? Quer dizer, o processo de seletividade continua, mas que democratizou o acesso, a possibilidade do acesso, isso não tem dúvida. Isso é o grande pulo, digamos assim, o grande ganho do SISU. Está democratizando o acesso, ok. Mas e como que o aluno, então, como que pode, Lailo, o aluno da escola pública está ali competindo igualmente com o de escola privada? Como que a gente motiva esse aluno, então, da escola pública? Bom, é ele buscar a informação além da escola também, né? Hoje a gente vê que tem cursinhos gratuitos em Belo Horizonte. No interior também do estado, né? Sim, imagino que sim também. Que são de qualidade, assim, né? Tem conteúdos. Você não aprende mais só com o professor dentro da sala de aula e com o livro ali. Você pode buscar na internet conteúdos sobre aquela matéria. Isso mesmo. E além da escola mesmo, facilita todo esse processo. Agora, tem escolas que procuram auxiliar os alunos nesse sentido, assim. Tem as próprias universidades. Eu sou de Ouro Preto, conheço muito a Universidade Federal de Ouro Preto. Eles também, por exemplo, lá no interior do estado, tem programas dentro da própria universidade para poder motivar, para poder ensinar esse aluno. Então, as pessoas podem procurar. Podem procurar. Esses alunos podem procurar. É só buscar que tem, né? Esse ir além da escola hoje é possível, pela facilidade que a gente tem, né? O acesso à tecnologia, assim. A internet ajuda muito nisso. Verdade. Sem dúvida. Ampliou o número de pessoas provindas da escola pública. Por duas razões. Primeiro, porque o número de estudantes em escola pública no ensino médio aumentou significativamente. Segundo, que é algo que talvez não esteja no escopo do programa, é que há, junto com o Enem e o Sisu, perdão, junto com o Sisu, você tem a lei de cotas, né? Então, a lei de cotas, ao abranger seletivamente e durante um determinado tempo, determinadas comunidades, como a comunidade afrodescendente, quilombola, indígena e pessoa com deficiência, fez com que houvesse uma reparação histórica com relação aos descendentes dos negros escravos que, por mais de 370 anos, foram proibidos de entrar na escola. Então, quando se discute a questão das cotas, é preciso dizer o seguinte, nós, caucasianos, brancos, nós tivemos um privilégio durante 370 anos e essas comunidades não tiveram. Agora, eles têm que passar por um processo seletivo por 10 anos. Depois, vamos ver se melhora a educação básica para todo mundo para acabar com isso. Mas, essa é uma reparação histórica muito importante. Não é mimimi, né? É uma correção histórica, né? Isso é uma reparação. Reparação histórica, é verdade. Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos falar mais do Sisu mesmo, né? O Enem é de 1998, o Sisu é um pouco mais recente, de 2009. Depois, vamos falar um pouco sobre esse acesso aí, como que ele se dá. A gente volta já já. A poucos minutos da divulgação dos resultados do Enem, Opinião Minas de hoje recebe especialistas em educação que fazem uma avaliação do sistema. Às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, saem as notas e você confere aí na tela o passo a passo que os estudantes devem seguir. No site enem.inep.gov.br, é possível acompanhar o histórico dos candidatos ao exame. Daqui a pouquinho, a movimentação vai estar grande por lá. Então, anote aí o telefone caso precise tirar alguma dúvida. É só ligar no 0800-616161, como vocês estão conferindo aí na tela. Essa questão do Sisu, né? Dessa avaliação que é desse sistema, que é de 2009, não é isso, professor Carlos? Sim. De 2009. Como que vocês avaliam? Porque é um sistema que pode levar a evasão também. O aluno fica ali de olho na nota de corte dele, qual que é a nota dele que dá para estar o curso. Às vezes opta por um que nem gostaria tanto. Explica primeiro essa questão da nota de corte, como que ela funciona. Bom, a nota de corte funciona na correlação entre o número de pretendentes para aquele curso naquela universidade e naquele curso e naquele turno. Então, é sofisticada a escolha. Porque você pode, por exemplo, vamos tomar uma outra universidade que não seja o FMG. Mas vamos tomar, por exemplo, a UFRJ. A UFRJ tem um campus em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, o sujeito pode escolher o que ele vai fazer, por exemplo, no fundão ou o que ele vai fazer em Macaé. Então, a correlação depende do número de pretendentes para o conjunto da área, mas também em relação ao curso e em relação ao turno. Então, nesse sentido, o score vai se alterando, por assim dizer, todos os dias. A professora Laila até falou, às vezes, até durante o dia, porque as pessoas vão se escrevendo e tal. Então, e o... Muito trabalhoso, hein? Exato. Muito trabalhoso. Tem que acompanhar. E, mesmo assim, ele não tem garantia, não é? Quando fechar, a nota dele vai entrar. Quando fechar, a nota dele vai entrar. Não tem. Isso só é depois, agora que vai sair o resultado. Então, depende muito da nota de corte. Agora, o estudante tem... Antes, ele havia, no início, ele tinha a chance de fazer em cinco opções. Isso foi reduzido para duas. Então, hoje, ele pode fazer duas opções em qualquer lugar das cento e poucas instituições que aderiram ao... Brasil todo. Brasil todo. De qualquer lugar, né? Exatamente. Então, com relação ao que você falou, face à possibilidade de evasão, aqui tem, como sempre, as coisas têm dois lados. De um lado, o Enem possibilitou algo que a gente criticava, que era um certo provincianismo pedagógico. O que quer dizer isso? Você ia fazer, por exemplo, o Enem, o vestibular, perdão, o vestibular nas universidades estaduais, por exemplo, do Paraná. Ou mesmo nas federais, Federal do Paraná. Então, você tinha lá uma cobrança, por exemplo, sobre história do Paraná. O que isso significava? Que eles queriam, de alguma maneira, segurar pessoas do Paraná ficassem lá. Então, houve uma quebra desse provincianismo pedagógico, na medida em que houve uma diversidade cultural brasileira. Quer dizer, eu vou para cá, você vem para lá, vai daqui, vai para lá e tal. É óbvio que, num certo momento, o sujeito que fez uma primeira opção numa universidade mais prestigiada, cujos pais possam ter mais posse, ele vai para lá. É. Pode escolher uma faculdade melhor. Exatamente. Então, você também tem esse sistema. Eu escolhi cá, mas eu acabo indo lá. Então, existe um programa de quebra de vagas. Isso numa universidade pública, que é gratuita, isso representa realmente um déficit muito grande para o acolhimento de mais pessoas. Então, existe hoje, entre os reitores das universidades federais, uma preocupação muito grande de como preencher estas vagas que foram abandonadas devido a este tipo de evasão. E não só ao que a Laila estava dizendo da, vamos dizer assim, da opção do fulano. Da escolha menos assertiva dele, né? Que é isso que o professor Carlos está falando, acontece muito. Às vezes, a pessoa vai lá e se coloca na primeira opção dela, alguma coisa, um curso que ela nem sabe se ela quer, numa cidade que ela nem conhece, que ela nem sabe se ela vai ter condições de morar lá, simplesmente porque a nota dá. Então, ela tem que colocar. Não adianta. Aí vai acontecer. Esse professor Carlos está explicando. E você falou no início do programa, para a gente, que não existe essa de profissões mais promissoras, né? Por conta dessa revolução das profissões, das novas possibilidades de mercado. Mas mesmo não tendo essas profissões mais promissoras, os cursos mais procurados, que tem as notas maiores de corte, continua sendo, por exemplo, a medicina? Eu acho que em Minas Gerais, eu acho que sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sim. Sem dúvida nenhuma. É a maior nota de corte. E eu acho que ainda tem aquela questão, né, Eric, do estigma sobre a profissão. Então, por que medicina? Às vezes, a pessoa nem conhece outras profissões, vai muito, assim, pelo status, pelo ganho. Diz que medicina ganha dinheiro. Ganha dinheiro, tem status, tem entrada no mercado mais fácil, né? Então, assim, em Minas Gerais, as profissões mais valorizadas antigamente eram medicina, engenharia, direito, né? Então, hoje a gente tem muito mais profissões que, às vezes, a pessoa não conhece. Aquilo que a gente estava conversando no início também, pela falta de informação. E estão surgindo novas profissões, né? Com certeza, tem estudos aí falando de profissões mais promissoras, mas o que eu vejo, sim. O adolescente, ele não busca ainda a informação para ter conhecimento de onde que ele pode entrar. Aquilo que pode trazer satisfação para ele. E a gente deve levar em conta, por exemplo, a aptidão da gente. O que a gente gosta de fazer, a nossa habilidade. Com certeza. Que a gente nasceu com um dom mesmo. A gente precisa levar isso em consideração. Isso, a gente tem várias habilidades. Quando a gente vai escolher uma profissão, a gente tem que pensar, pelo menos, em uma habilidade que a gente vai exercer nessa profissão, né? Então, assim, existe... Eu estou lembrando aqui de casos de pessoas que, às vezes, tiveram uma carreira, até bem sucedida, assim, de 10 anos aí, 15 anos, mas aí que resolveram que querem exercer outra profissão, né? E vão em busca de uma nova profissão. Exatamente por isso. Porque quer exercer uma outra habilidade. A gente tem que pensar que a gente tem que levar esse nosso lado pessoal, assim, e o nosso perfil mesmo, colocar, tentar colocar isso na profissão, porque é uma coisa que a gente vai fazer todos os dias, né? Assim, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se a gente faz uma coisa que a gente não gosta ou que não tem a ver com a gente, vai trazer insatisfação. Sim. Gente, olha só, a gente falou que a nota do Enem, daqui a pouquinho, vai ser divulgada a partir das 10 horas e daqui a 3, 4 dias, na terça-feira, começam as inscrições, finalmente, para o SISU. Os alunos vão ter esse tempinho aí para pensar, refletir, né? O que vocês diriam para esses alunos que estão aí para fazer essa escolha? Bom, de um certo lado, objetivo, ele tem que ver as condições reais daquela opção que ele tem pela frente, né? Então, quais são as condições reais que eu tenho? Por exemplo, eu passei numa universidade federal do Nordeste, eu tenho condições de ir para lá ou não? Então, essa é uma primeira pergunta que são da sua realidade, quer dizer, qual é a capacidade de permanência que eu tenho naquele curso que eu fiz? E, ao mesmo tempo, o lado subjetivo, que é dizer, bom, eu tenho uma grande motivação incursar isso. Isso não quer dizer que durante a minha vida eu vou fechar nisso. Fechar nisso, é verdade. Gente, a gente está chegando ao final. Obrigada pela participação, viu, Laila, professor Carlos? Muito obrigada. Gente, eu vou repetir para vocês o contato do Inep, então, 0800-6161-6161. Na terça-feira, então, começam as inscrições para o SISU. Fiquem atentos aí. A gente espera ter ajudado nessa escolha aí. Opinião Minas termina aqui. Você pode continuar com a gente nas redes sociais do programa facebook.com.br opiniãominas. Passa lá, deixe seu comentário, sugestões. Desejamos boa sorte aos candidatos. Até mais, até segunda-feira.